22 de agosto de 1976, perdi a vida em um trágico acidente de carro o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Prestes a completar 47 anos, a morte de JK ainda causa divergência e polêmica sobre o que de fato teria acontecido naquele acidente. O Canal PL é um canal que traz nostalgias, automotivas, literatura, curiosidades e prestação de serviço. Se inscreva no canal se não for inscrito e venha conosco para mais um vídeo da Sessão Nostalgia. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902. Com 18 anos de idade, mudou-se para Belo Horizonte, capital do estado. Em 1927, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos anos 30, atuou como médico na Polícia Militar Mineira. Em 1934, foi eleito deputado federal, mas teve seu mandato cassado devido ao golpe do Estado Novo, que deu início à Era Vargas. Em 1940, JK, como era conhecido, se tornou prefeito de Belo Horizonte, cargo que ocupou até 1945. Nos anos seguintes, se elegeu novamente deputado federal até vencer as eleições para governador de Minas Gerais, assumindo o cargo em janeiro de 1951. Sua gestão no estado foi marcada pela construção de novas estradas e forte incentivo à industrialização. Em outubro de 1954, lançou sua candidatura à presidência da República para a eleição de 1955. Com o discurso desenvolvimentista e o slogan de campanha 50 anos em 5, elegeu-se presidente com 35,6% dos votos, contra 30% de Juarez Távora. Reconhecido como pai do Brasil moderno, seu governo foi marcado por forte crescimento industrial do país, pelo primeiro grande incentivo à indústria automobilística e pela construção da nova capital federal, Brasília, inaugurada em 1960. Sua boa política frente à área automobilística rendeu, inclusive, até um carro com seu nome. Era o JK, fabricado pela FNME, Fábrica Nacional de Motores, que foi lançado também em 1960. Ao passar a faixa presidencial para a Jânio Quadros, em 31 de janeiro de 1961, Juscelino tornou-se o primeiro presidente civil desde Arthur Bernardes eleito pelo voto direto, que iniciou e concluiu seu mandato dentro do prazo determinado pela Constituição Federal. Após JK, o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto a iniciar e concluir seu mandato dentro do previsto foi Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Collor foi caçado em 1992. Com o início do período militar, Juscelino teve seus direitos políticos caçados. Era considerado um opositor do regime e nunca mais conseguiu voltar à política. Informa o Jornal Nacional em edição extraordinária. O ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu agora à noite num acidente de carro na Via Dutra. Juscelino Kubitschek morreu no dia 22 de agosto de 1976, aos 73 anos. O ex-presidente viajava de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra, quando sofreu um acidente na altura do quilômetro 165 na cidade de Resende, no sul fluminense. Ao fazer a ultrapassagem de um ônibus, o motorista perdeu o controle do Chevrolet Opala, atravessou a pista e se chocou contra uma carreta Scania carregada de gesso. JK e seu motorista particular, Geraldo Ribeiro, morreram na hora. O inquérito policial da época concluiu que se tratou de um acidente comum, mas muitas dúvidas foram levantadas sobre o caso. O laudo oficial de 1976 concluiu que o Opala, dirigido pelo motorista de Juscelino, teria se chocado com um ônibus da aviação Cometa, vindo a perder o controle, atravessando a pista e se chocando com um caminhão. O motorista do ônibus, Josias Nunes de Oliveira, chegou a ser indiciado pelo acidente, porém foi inocentado pela justiça. Josias nega que tenha ocorrido qualquer choque do ônibus com o carro. E durante o depoimento à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, disse que foi coagido na época a assumir que o ônibus que dirigia bateu no Opala de JK e também que simularam tinta no veículo em que estava o ex-presidente na lataria do ônibus. Já o motorista da carreta, por sua vez, alegou sim que viu o Opala se chocando contra o ônibus. Depois de se desgovernar, o carro do ex-presidente bateu de frente numa carreta que transportava 30 toneladas de gesso. Nesta entrevista gravada um dia depois do acidente, o motorista da carreta confirma O ônibus bateu no Opala. O ônibus é que bateu no carro. Depois de investigar todas as evidências, o perito garante não ter dúvida. A morte de JK foi um acidente de estrada. Não foi um atentado. Nem o carro bateu no ônibus, nem o ônibus bateu no carro. Eu parei por ser humano, parei para socorrer a vítima, mas não deu socorro. Tocou campainha na minha casa, eu saí lá, conversaram comigo e abriram a mala cheia de dinheiro. Mais dinheiro, não é pouquinho não, muito. Se você falar que você é culpado, esse dinheiro é seu. Eu falei, não, muito obrigado. Eu não dei culpa em nada. Todos sentidos de raiva, não pensaram comigo. Agora tremei com medo, não deu medo de nada, não. Estou falando da verdade. Uma testemunha do acidente na época afirmou ter visto um buraco de bala na cabeça do motorista Geraldo Ribeiro. Essa informação foi ventilada por anos a fio, até que o corpo do motorista foi exumado em 1996, buscando esclarecer melhor esses fatos. O laudo oficial concluiu novamente ter se tratado de um acidente comum e que o fragmento encontrado na cabeça de Geraldo não era, na verdade, um projétil balístico, mas sim um prego do caixão. Em 2013, em São Paulo, a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, apontou que o motorista do carro estaria desacordado no momento do acidente. Foi apontado também a suspeita de envenenamento ou morte por arma de fogo, que é aquela teoria que nós já falamos. Apesar disso, a Comissão Nacional da Verdade concluiu na época, por volta de 2013 também, que, de fato, foi um acidente que aconteceu ali e não um atentado, como algumas teorias levam a crer. Entretanto, outras demais teorias foram ventiladas até hoje, algumas delas dizendo que o Chevrolet Opala de JK teria sido sabotado por militares. Inclusive, encontrei algumas matérias aqui que diziam que o Chevrolet Opala foi novamente periciado em 1996, 20 anos após o acidente, o que me causa estranheza. Eu acho difícil que esse carro tenha sido guardado por mais de 20 anos. E se foi, não encontrei nenhuma foto ou registro sobre o mesmo. O carro ficou realmente totalmente destruído pelas fotos. É um Opala 1970, que, na época do acidente, possuía seis anos de uso. JK, além do Opala, possuiu também outros veículos, inclusive um Ford Galaxy, que se encontra hoje no memorial em homenagem ao ex-presidente. Mas e você? Já ouviu alguma teoria sobre esse caso que aconteceu lá em 1976? Até hoje, muito mistério envolve esse caso. Mesmo as perícias tendo apontado que se tratou de um acidente de trânsito comum. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.